Bem, senhor José, nossa delegada Iguri, nós estamos aqui nos momentos fazendo a entrega desse material para a Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde. É o terceiro ato que nós fazemos nesse período de pandemia, é uma parceria que nós fazemos com a sociedade do Paense, um compromisso que nós temos como cooperativa, como se fosse financeira. Nós queremos, nesse momento, entregar praticamente aqui, são 2.536 unidades de EPIs, que vai ser utilizada diretamente do combate para a pandemia do nosso município. E eu creio que esse material será bem-vindo ao município, será de bom grado o uso. E nós, como cooperativos, queremos só agradecer a parceria, nossos cooperados, nosso dia a dia, nosso município. E nós estamos aqui, não só com a Comissão Financeira, mas também como parceiro no nosso dia a dia, tá? Agradeço aqui ao nosso secretário de saúde, Roberto, ao prefeito Sérgio Presente. E esse aí, tá? Esse material será enviado à Secretaria para que faça bom uso ao nosso município. Bom, Wilson, agradecer a você, em nome de todos os cooperados, mas em toda a diretoria, está aqui a delegada Iguri, os cooperados aqui presentes. Nós, da Prefeitura Municipal, em nome da Secretaria de Saúde, aqui o nosso vice-prefeito e secretário de saúde, Roberto. Nós temos muito que agradecer a Cicobi, a grande parceria que a Cicobi sempre tem feito aqui no nosso município de Urupa. Desde o início da pandemia, ela tem se colocado à disposição e nos ajudado com os EPIs nos momentos tão difíceis que o Brasil, o mundo, vem enfrentando. Então, a Cicobi tem nosso respeito, nosso carinho, por ser essa grande parceira da população do nosso município de Urupa. Muito obrigado por esses EPIs. Vai ser de grande importância no combate à pandemia, principalmente nos profissionais de saúde que ocupam todo dia e todo momento. Então, muito obrigado e que somos juntas e aí uma entidade sempre mais forte ainda.